Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus irmãos, eu percebi que depois que eu comecei aqui um trabalho de evangelização e de mostrar as verdades da fé católica no YouTube, apareceu inúmeras pessoas me convidando para debater, para fazer debates ao vivo. E essas pessoas constantemente, por eu não aceitar os debates, porque eu não gosto, eu vou dizer os motivos pelo qual eu não gosto, essas pessoas ficam dizendo que eu estou com medo, que eu estou com medo de ser refutado ao vivo, de passar vergonha disso, daquilo, daquilo outro. Ou seja, ficam com esses sofismas para tentar persuadir a minha pessoa para entrar nessas contendas. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que eu não vou entrar nisso, não vou entrar nessa, não vou cair nessa, de vir aqui a público debater. Por quê? Primeiro de tudo, a gente começa a perceber nessas páginas de Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp e coisa e tal, que as pessoas de fato não querem debater no sentido de aprender sobre alguma coisa. Na verdade, o que se quer é tentar fazer o outro passar vergonha. Esse é o objetivo. O objetivo primário é tentar fazer o outro passar vergonha. E isso não vem de Deus. Esse não é o Espírito de Cristo. Esse não é o sentido do debate, ou seja, da conversa, do diálogo. Eu não sou fã do ecumenismo, mas o diálogo ecumênico, saudável, de forma respeitosa, é boa. Mas, às vezes, até se pensa em fazer um debate respeitoso, mas as intenções que estão por trás são outras. É de fazer o outro passar vergonha. Então, na verdade, isso não vem de Cristo. Isso não vem do Espírito de Cristo. Por isso foi que Jesus disse em São Mateus, capítulo 7, versículo 6, Não atireis as coisas santas aos cães, e não atireis as pérolas aos porcos. Foi por isso que Jesus falou isso. Foi por isso que São João deixou para nós, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 5, a seguinte revelação. que o diabo usa da besta, do falso profeta, daquele que vem em nome de Cristo, mas que, na verdade, não age em nome de Cristo, Satanás deu para estes uma boca de blasfêmia, e eles blasfêmiam contra os seus ungidos, contra os ungidos de Deus. Foi por isso também que, na segunda carta de São Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, São Paulo vai dizer que o Espírito do Anticristo, que já age no mundo, por meio dos falsos profetas, e dos falsos ministros de Cristo, São Paulo vai dizer que esse Espírito do Anticristo se levanta e blasfêmia contra tudo aquilo que é divino, ou seja, contra tudo aquilo que é de Deus, contra tudo aquilo que vem do Senhor. E aí nós podemos ver e compreender claramente que o objetivo não é evangelizar, não é revelar Jesus, não é pregar, anunciar Jesus, mas que o objetivo é de fazer o que os fariseus fizeram com Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 31, quando Jesus ali faz um milagre, porque é um milagre, o exorcismo que Jesus realizava, sempre realizava, sempre foi um milagre, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, expulsava, repelia o demônio da vida das pessoas, e com isso as pessoas eram curadas, as pessoas eram resgatadas, as pessoas eram purificadas dos seus pecados, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram convertidas, e assim poderiam seguir a Jesus de maneira extraordinária. Como muitos que ao encontrar-se com Jesus, ao serem libertos do poder de Satanás, ou seja, serem libertados de espíritos malignos, eles seguiam Jesus. E ali, naquele episódio de São Mateus 12, no versículo 31, Jesus vai dizer que toda palavra, toda blasfêmia contra o Pai terá perdão, toda blasfêmia contra o Filho terá perdão, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Então, para que eu não leve pessoas a blasfemar contra o Espírito Santo, porque quando você diz que a Santíssima Virgem Maria, por exemplo, é virgem antes, durante e depois do parto, mostrando aí que Cristo a santificou, como também a manteve santa desde a sua concepção até o seu nascimento, e também gerou na virgindade perpétua o Filho. Então, nós podemos ver que o dogma da Imaculada Conceição, onde Nossa Senhora foi gerada santa, o livro de Jó vai dizer para nós, lá no capítulo 14, versículo 4, o livro de Jó vai dizer o seguinte, pode alguém fazer sair do impuro o puro? E o próprio autor sagrado vai dizer que ninguém, ninguém pode fazer sair do impuro o puro. Por quê? Porque uma fonte de água, se ela é pura, ela jorrará água pura. Mas se ela é impura, ela jorrará água impura. Então, era conveniente, e foi conveniente para Cristo, foi conveniente para Deus, que Cristo nascesse de uma mulher pura. Por isso, o autor do livro de Jó vai dizer que ninguém pode fazer sair do impuro o puro. Foi por isso que Deus, no momento em que o espermatozoide e o óvulo dos pais de Nossa Senhora, de São Joaquim e Santana, quando o espermatozoide fecunda o óvulo de Santa Ana, ali naquele momento da conceição de Nossa Senhora, graças, veja, não é graças a Maria, é graças aos méritos da cruz de Cristo. Veja, graças aos méritos da cruz de Cristo. O Apocalipse vai dizer que Cristo foi sacrificado, ou Cristo foi morto, diz lá que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Na verdade, Cristo não morreu antes da fundação do mundo, mas significa dizer que antes que o mundo fosse criado, o projeto, a economia da salvação, já estava em curso no coração de Deus. E ali, Deus, na sua misericórdia, e no seu amor, no momento exato que Maria foi concebida, graças aos méritos da cruz de Cristo, graças aos méritos do cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ela foi preservada do pecado. Por quê? Porque ninguém, o autor do livro de Jó vai dizer que ninguém pode fazer sair do impuro o puro. E por isso, ela foi preservada do pecado. Então, quando a gente fala dessas verdades de fé, pessoas que não creem, blasfemam. Então, eu não posso jamais pegar as pérolas e jogar aos porcos. Eu não posso jamais pegar as coisas santas e lançar para os cães. Eu não posso jamais. Eu não posso, meus irmãos, deixar que alguém venha blasfemar na minha cara ainda fazendo isso, não porque quer me evangelizar, mas porque quer, porque gostaria muito de me fazer passar vergonha em público. Esse Espírito não é o Espírito de Deus. Esse Espírito não é o Espírito de Cristo. Então, quando alguém, eu jamais, jamais iria entregar as pérolas a pessoas que querem fazer isso. Eu jamais iria, por exemplo, falar da Assunção de Nossa Senhora, que depois de sua morte, que depois de sua dormição, depois foi ressuscitada e subiu ao mais alto dos céus. Subiu não, foi levada. Por isso, a sua Assunção, porque ela foi levada à Ascensão, é Cristo que sobe com o próprio poder. a Assunção, Nossa Senhora foi elevada, Cristo a leva para o céu, para fazer com que ela fosse realmente perfeitamente imitadora do seu filho Jesus. Veja, alguém diz, ah, se ela morreu é porque tinha pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ora, mas Cristo morreu. Então, quer dizer que Cristo pecou? Não, Cristo não pecou, mas Cristo por sua morte nos redimiu. Cristo por sua morte nos salvou. E Nossa Senhora e cada um de nós, para imitarmos Cristo perfeitamente, temos que passar pela morte. Temos que passar pela morte. então, imitaremos a Cristo perfeitamente passando pela morte. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a última aprovação da Igreja será subir um grande calvário. E o que é que nos espera no calvário? O martírio a exemplo de Cristo à morte. Então, eu não posso pegar essas coisas santas da Igreja, reveladas pelo Espírito Santo, apresentada a nós pelos padres da Igreja, pela patrística, pelos padres apostólicos. Eu não posso pegar essas coisas santas e simplesmente lançar para pessoas que vêm blasfemar contra ela. Se querem fazer isso ouvindo ou vendo meus vídeos, podem fazer, mas eu não vou dar palco. Eu não vou fazer com que Satanás tenha plateia. certo? Eu não vou dar essa ocasião. Eu não vou dar essa oportunidade para aquele que recebeu que tem a boca de blasfêmia, que é blasfemador, que blasfema contra tudo que é divino, contra tudo que é sagrado. Aquele que blasfemou contra o próprio Cristo. Aquele que blasfema contra a sua Igreja. Aquele que blasfema contra os seus santos. Aquele que blasfema contra a Santíssima Virgem Maria. aquele que blasfema até contra o Espírito Santo dizendo naquele momento em Mateus capítulo 12 versículo 31 quando Jesus vai repreender aqueles que blasfemaram contra Jesus. Eles blasfemaram por quê? Porque eles diziam que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder dos demônios, pelo poder de Satanás. Ou seja, diziam que Jesus estava expulsando Satanás pelo poder de Satanás. O que é que se dizia? Dizia que uma ação do Espírito Santo na verdade não era do Espírito Santo mas era de Satanás. Eu não vou dar oportunidade para ninguém ninguém nem aqui no meu canal nem em outro canal se colocar diante das coisas santas para blasfemar contra elas. Não farei isso. Não farei isso jamais. Deus abençoe você que você possa compreender esse vídeo aqui. Esse vídeo não é um desabafo porque não tem motivo. Esse vídeo é só uma partilha porque eu evito os debates com os protestantes. Tem outro vídeo meu que eu digo porque o tema do vídeo é porque é tão difícil debater com um protestante. Porque acontece exatamente o que Santo Irineu disse quando Santo Irineu debatia com os gnósticos combatendo o gnosticismo. Santo Irineu dizia se nós usamos a tradição apostólica para combater as suas teses eles vão dizer que não é palavra de Deus. Então eles acusam de não ser palavra de Deus. Mas quando nós usamos a palavra de Deus para combater as suas teses eles vão dizer que é texto corrompido e adulterado. Essa é a atitude dos hereges. Essa é a atitude dos inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo vão sempre dizer se você recorre à patrística não. A única regra de fé e moral para o crente é a palavra de Deus. Mas se você usa a palavra de Deus eles vão dizer que você está deturbando está adulterando está descontextualizando a palavra de Deus. Ou seja na verdade não querem aprender querem apenas plateia para inflar ainda mais os seus egos. E aqui no canal Denis o Católico não encontrarão. E também não irei para nenhum outro canal debater pelo menos com pessoas que eu perceba que vêm com esses argumentos. Está com medo de passar vergonha? Eu não tenho medo de passar vergonha porque o próprio Jesus disse que aqueles que se envergonharem aqueles que se envergonharem dele ele também os se envergonhará deles também no céu. Jesus disse que aqueles que o negarem ele também os negarão diante do seu pai. Mas não é isso não meu irmão não é isso não minha irmã é porque satanás ele quer plateia e eu não vou dar não vou dar. Deus abençoe você. se você tem alguma coisa a dizer sobre isso coloca aí nos comentários e vamos continuar com o apostolado aqui. Vamos continuar evangelizando. Este é o meu verdadeiro propósito. Deus abençoe você e até o próximo vídeo se Deus quiser. Deus abençoe